Elvis Presley de Sena Figueiredo, Gabriel Miranda Gonçalves, Lucas Cunha de Araújo, Margarido Freire Costa, Arthur Cavalho Gomes, Josia Silva de Lima e Ademildo Bertoldo da Silva. Denunciados pela invasão ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, serão julgados pelo homicídio do Motoboy e Uri Matheus por seis tentativas e assassinatos, por cinco assaltos e ainda por corrupção de menores. A sessão, que será realizada na primeira vara do Tribunal do Júri, começa nesta terça-feira, a partir das oito e meia da manhã e pode se estender por três dias. Além das vítimas dos assaltos e das tentativas de homicídio, 11 testemunhas entre acusação e defesa vão prestar depoimento, entre elas, investigadores da Delegacia de Homicídios, que trabalharam no caso. Só após essa série de depoimentos é que terá início os interrogatórios dos sete réus. O ataque ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo aconteceu em 5 de abril de 2021. Membros de uma organização criminosa causaram pânico e terror na região. Os bandidos, que portavam até fuzil, fizeram uma série de disparos contra um grupo de pessoas que jogavam bola nesta quadra. Durante a ação, seis ficaram feridos. Na sequência, o bando invadiu esta lanchonete e executou o motoboy Iuri Matheus de Lima Cavalcante. A vítima foi morta na frente de clientes e funcionários. Na fuga, os bandidos roubaram telefones, capacetes e até um carro. Antes do ataque, o grupo já tinha subtraído dois veículos. Os automóveis foram utilizados para fazer o transporte dos réus até a cidade do povo. De acordo com as informações, um forte esquema de segurança será montado no Fórum Criminal da Cidade durante o julgamento. fazer o rigão e purismo. E retestina é uma woja. Aplic補zer. Parteia de segurança será pontilada por outro lado.